O esporte é uma paixão do brasileiro. Na maioria das vezes, o futebol é escolhido por meninas e meninos ainda na infância ao jogarem com amigos perto de casa. E foi nesse cenário que a caixense Diana Santos, de 31 anos, cresceu. Do início do bairro Mariani, quando jogava com irmão e amigos, ao estrelato no futsal italiano com a camisa da seleção brasileira. Sua história teve muitos desafios e mudanças. Neste mês de junho, a atleta, que atuou como fixa nas quadras, foi campeã da Liga Italiana de Futsal pelo Bitonto, coroando uma temporada perfeita com a equipe que ainda levou a Copa Itália. De volta ao Brasil, com a final das competições, Diana conversou com a reportagem do portal Leovê e aproveitou para passar a carreira limpo. Ainda a criança realizou um teste no bairro Cidade Nova para vestir a camisa de um clube caixense de futebol de campo. Após três meses, a parceria teve fim e acabou migrando para o futsal, onde passou a defender o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonça, com disputas regionais e estaduais. Até hoje, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja jogar. Então, eu sempre quis, sempre batalhei muito para isso. E quando eu fui para o Chimarrão, eu tive experiências com meninas da seleção, em 2007. Era a Pulga, a Kátia, a Elie. Eram meninas que, no Chimarrão, que faziam parte da seleção brasileira, e eram referências naquele tempo ali. Tanto que, se tu for analisar a história do Chimarrão, é uma das equipes mais vitoriosas que tem, tipo assim, da história. Então, depois disso também, tipo, cara, eu quero ser assim, tipo, poder chegar no, assim, ao nível delas. Poder, né, ter muitas conquistas, de fazer parte da seleção. E, felizmente, eu consegui os dois. Depois disso, passou pelo Chimarrão, distância velha, onde disputou competições de base, até chegar em 2010 ao Kinderman de Santa Catarina. Dois anos depois, assinou como barateiro de Brusque. Neste período, recebeu a primeira chance na seleção brasileira. E eu lembro, assim, na minha lembrança, que a chefe, né, ela é dona do time, ela reuniu nós, assim, tipo, ah, tem, né, falar com vocês e tal. E a gente nem imaginava, né, o que que era. Daí ela, assim, ah, deu uma explicação, não sei o que, ela falou assim, ah, a gente tem entre nós aqui uma menina, né, que foi convocada e tudo mais. Daí nós ficamos todo mundo, meu Deus, quem que é, né, quem que é? Porque a gente tinha, tinha 20 anos, por aí. Eu acho que era, mais ou menos, assim. Então, nós já era muito novas, né, nesse cenário todo, assim, a partir, né, pra uma seleção. E quando ela falou meu nome, eu, meu Deus, assim, eu fiquei, tipo, não acredito, não acredito que sou eu, meu Deus do céu, tô sonhando. E, nossa, todo mundo ficou muito feliz, assim, as meninas do time, porque, né, a gente sempre fala que a conquista de uma é a conquista de todas. Se uma ganha, né, todas ganham. Então, ficou muito feliz, a minha família também, assim, meu Deus do céu, né, porque a gente olha pra trás, né, acaba olhando pra trás e a gente vê todo o esforço, tudo que a gente, né, batalhou pra chegar ali e por aqueles sonhos se realizar. Com uma trajetória já consolidada, ao lado das amigas Amandinha e Jennifer, resolveu que era hora de arriscar um pouco. Assim, em 2017, rumaram para a cidade de Lages, na divisa com o Rio Grande do Sul, e aceitaram o projeto do Leoas da Serra. Dois anos depois, a aposta deu certo. Títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. Com experiências no estado de Santa Catarina, em 2021, a caixiense Diana Santos viu oportunidade de ir à Europa bater na sua porta. Após receber o convite de uma amiga, ao lado da irmã Tamara, não pensou duas vezes e aceitou o desafio de defender as cores do bitonto da Itália. Como eu tava ali no pato, né, não tava muito feliz ali, porque o projeto não tava muito legal, assim, sabe, tinham acontecido muitas coisas ali dentro. E um dia do nada, assim, ela me chamou e falou assim, ah, quer vir pra Itália? Aí eu falei, quero. E foi assim, assim, meio que uma coincidência, sabe, que eu não tava legal ali, daí ela apareceu me chamando pra ir pra lá, daí eu falei, vou. Agora eu acho que chegou o momento, assim, né, de conquistar outras coisas, né, ter outras experiências, porque aqui no Brasil a gente já ganhei tudo, praticamente, né, o que poderia ter ganho. E eu achei que aquele, né, poderia ser um momento muito bom e oportuno de estar indo pra fora do país, estar, né, conhecendo outras jogadoras, tendo a oportunidade de jogar com outras jogadoras, não só brasileiras, né, mas também italianas, espanholas, portuguesas, tudo. Então, acho que isso é um enriquecimento pessoal que não tem, assim, dinheiro que pague. Diana se diz com gás para mais desafios e pensa também em jogar mais alguns anos na Itália, além de buscar experiências na Espanha. E no futuro, quer ter uma escolinha em Caxias do Sul. A entrevista completa você encontra em leovê.com.br. Repórter Marcos Cardoso, redação leovê.com.br.